Janeiro é o mês das revisões e replanejamento. É no início do ano que as pessoas se sentem inspiradas a refletir sobre o passado, o presente e o futuro de suas vidas e relações. E é neste período de reavaliação que, desde 2014, acontece a campanha Janeiro Branco. Geralmente, as pessoas, no início de ciclo e fechamento também de ciclo, elas fazem metas, como, por exemplo, comprar um novo carro, um novo relacionamento e um emprego novo. É entrar para a academia, é emagrecer, só que as pessoas se esquecem da importância de cuidar da nossa saúde mental. Então, Janeiro Branco é para a gente trazer reflexão para essas pessoas, para que elas façam desse ano novo o que elas quiserem fazer, mas para que elas não esqueçam da importância de cuidar da nossa saúde mental, de olhar para dentro, olhar para as nossas emoções, olhar para tudo aquilo que nos afeta. Infelizmente, além de fatores socioeconômicos, ainda há muitos estigmas que dificultam o acesso à saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase um bilhão de pessoas no mundo vivem com algum transtorno, situação agravada pela pandemia da Covid-19 e por antigos tabus e preconceitos relacionados ao tema. Eu penso que saúde mental é você conseguir ter resiliência para você passar pelas adversidades da vida. Nós passamos por momentos muito difíceis o tempo todo. Então, saber ressignificar, ter resiliência e o principal, esse ano, o Janeiro Branco traz como tema 2023, o ano do equilíbrio. Equilíbrio, eu acho que é a palavra do momento. Existe ainda um preconceito muito grande que psicólogo e psiquiatra são profissionais que tratam apenas transtornos. Então, muitas das vezes as pessoas pensam, ah, eu não estou maluco para ir no psicólogo, eu não estou maluco para ir no psiquiatra. E essa campanha é fundamental porque a gente quebra esses tabus. Esses profissionais, eles não cuidam somente dos transtornos. Se você quiser se sentir melhor, se sentir menos ansioso, ter uma melhor qualidade de vida, ter menos medos ou você adquirir alguma habilidade, como, por exemplo, quero perder um pouco da timidez, quero aprender a falar em público. Enfim, o psicólogo, ele pode te ajudar. Ainda de acordo com o psicólogo e membro da campanha, a saúde mental também é assunto para discutir na esfera pública. A saúde mental também se faz com políticas públicas. Não tem saúde mental se a gente não tem segurança, se a gente tem racismo, se a gente tem homofobia, se a gente tem preconceito, se a gente tem perseguição às minorias, a gente não consegue ter saúde mental. Então, é importante que a gente tenha saúde pública para que a gente tenha uma melhor alimentação, segurança e saúde, de fato, né? Para que a gente possa ter mais psicólogos, não só psicólogos, psiquiatras, pessoal da assistência social, pessoal da enfermagem. Precisamos também de políticas públicas, porque tudo isso afeta a nossa saúde mental. Centros de atenção psicossocial presentes em todo o país e faculdades de psicologia oferecem atendimento à saúde mental de forma gratuita. Para saber mais, fale com a ouvidoria do SUS pelo número 136 ou com o Centro de Valorização da Vida pelo número 188.